O povo de Deus ora, põe diabo pra correr Abra o fogo e então dê glória, Deus tem vitória pra você Fogo santo, santo fogo, fogo consolador É o que está descendo a luz A chuva de feixe agora está se formando em fé Está no chão e o amor E agora a dimensão em poder O calor tão louro e ocupa de toda a inveja Vinhentos doutros, fogos, só de poder A fazer a infelidade desaparecer A fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitórias caçou já em Deus A previsão de Deus diz que vai esconder A chuva de feixe agora está se formando em paz Vinhentos doutros, fogos, só de poder O olhar e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer Mais uma vez, Deus agiu tremendamente no culto corredor de fogo Que é realizado todas as quartas-feiras em nossa igreja Veja um pouco de como foi forte ontem A sua glória invadiu aqui Invadiu ali e chegou lá Até os demoros tremer de medo Porque é um parado Aqui está o neto sobre o estudo A música da rádio perdeu A TV bateu E deu o que começou agora É o santo poder de Deus aí A cabeça da rádio e a TV Seguindo a direção de Deus Nosso pastor Elia Silva Convocou para que cada um tirassem seus calçados E em dupla Um calçasse o outro Mostrando que humildade É a chave para que as bênçãos de Deus nos alcance E mostrando principalmente Que o nosso papel aqui É servir uns aos outros A mensagem ficou por conta do pastor Edilson Da Assembleia de Deus Em Conselheiro Lafayette Você vale muito para o Senhor Existe uma promessa de Deus na sua vida Existe algo na sua vida Que precisa ser colocado para fora Amor Às vezes você pode pensar assim Mas como a minha vida Não foi muito difícil Não, irmão O Senhor Hoje em que ele foi O segredo não vai vencer a morte As pessoas tem medo da morte Mas não Você tem que ter medo da vida Porque a morte já foi vencida Maduca Ou fora, irmão Agora, filho Você tem que ter medo da era Na santidade Na graça Na palavra de Deus Quando nós juntamos uma massa dessa É para receber A boa e poderosa Palavra de Deus Sobre o teu coração O tema central foi que não devemos Trocar a bênção instantânea Pela promessa que é eterna Esteja conosco na próxima quarta-feira Deus tem algo muito forte para fazer e realizar na sua vida TV Betel e Projeto Gênesis Unidos por você Eu tenho a carta da confessa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri